Todo mundo sabe que o cachorro é o melhor amigo do homem, realmente é um companheiro para todas as horas. Hoje a gente vai falar sobre o cachorro. Cachorro começa com a letra C. Ele é um animal domesticado pelo homem há milhares de anos, mais ou menos há cerca de 100 mil anos. É muito tempo. Atualmente existem muitas e muitas espécies de cães, dos mais variados tamanhos e formas. Compridos, magros, pequenos, gordinhos, cabeludos, fortes, desengonçados e muito mais. São mais de 400 raças que foram se formando ao longo do tempo. Existem cães que além de serem amigos dos homens, são adestrados e exercem várias tarefas como guiar cegos, pastorar rebanhos, puxar trenós, vigiar propriedade, auxiliar a polícia, rastreando objetos e pessoas e até pegar o jornal de manhã na porta de casa. E aí, você tem um cachorro? Qual é o nome dele? Você passeia com o seu cachorro? Existem diversas raças, né? Bulldog, Chihuahua, Chochô, Codálmata. E qual que é a raça do seu cachorro? Você sabia que cachorro em inglês se fala dog? Então, vamos prestar atenção nessa musiquinha. Será que você sabe de quem é esse som? Au, 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 faz o dog, miau, miau, faz o cat. Au, 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 faz o dog, miau, miau, faz o cat. Será que você sabe de quem é esse som? Será que você sabe de quem é esse som? Au, 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 faz o dog, miau, miau, faz o cat. Au, 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 faz o dog, miau, miau, faz o cat. Agora que vocês já conheceram um pouquinho sobre os cachorros, vamos assistir um vídeo com várias cenas engraçadas com os cachorros e as crianças. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Leão. Vaca. Galinha. 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 Pássaro. 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 Pantera. Pantera. Elefante. Ovelha. 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 People. Ovelha. And now. The sword. Porco Sapo Baleia Golfinho Cobra E é isso pessoal, dá aquele like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau!